Boa noite a todas e todos. Essa é mais uma série As Vivas da Rede Sonora Músicas e Feminismos, em que a gente vai conversar sobre assuntos que me interessam muito, em particular, e eu espero que a gente consiga desenvolver aqui uma conversa interessante para todas e todos e todos vocês. Então eu vou esperar um pouco para que vocês consigam entrar nesse link e a gente tenha mais pessoas aqui nos assistindo. Bom, a Sonora, vou contextualizar um pouco sobre essa rede, a Sonora Músicas e Feminismos. Tem o nosso site aí embaixo que é, basicamente, ele concentra quase tudo que a gente faz. Então tem muita coisa lá. Essa rede que surgiu em 2015, em abril, nesse ano, há pouco tempo, a gente fez, pouco mais de um mês, a gente fez o aniversário, comemorou o aniversário de cinco anos dessa iniciativa, que contou e conta com muitas pessoas, muitos desejos, muitos afetos e vontades envolvidas aí desde aquele momento e naquele contexto. A gente não sabia muito bem o que a gente era, a gente sabia, sim, que a gente compartilhava uma série de questões e, de alguma forma, a discussão, o debate sobre o gênero na música nos atravessava aí de uma maneira coletiva, apesar de diferente para cada um de nós nós, naquele momento. Então, oi, olás. Então, em 2015, a gente fez uma reunião, em abril, e a convidada de hoje é uma pessoa muito importante nesse contexto aí dos cinco anos da Sonora, porque, além dela estar lá, dela ter estado nessa reunião inicial, a Vanessa de Micheles, que é a nossa convidada de hoje, ela participa e participou da rede desde esse momento e de várias formas, mesmo estando em outro país, como é o caso de agora. Então, essa iniciativa, né, que é mais uma série da Sonora, a Sonora tem várias séries regulares e tal, essa série, ela se chama As Vivas, que é uma espécie de espaço, né, que a gente queria criar, talvez, numa comunicação mais direta com a nossa, com as pessoas que participam, que se interessam, né, por essa rede, por esses, por tudo isso que a gente conversa, né, em especial, o que fazer com tudo isso nesses tempos de quarentena e de pandemia, né, então, essa foi a maneira que a gente encontrou de tornar, de nos estar, de estar mais perto, né, de estar mais perto umas das outras, uns dos outros, e essa é a nossa sexta edição da série As Vivas, que tem, as cinco anteriores que estão lá no nosso site, a última delas, ela tá, é, ela foi com a Lúcia Esteves, uma conversa entre a Lúcia, a compositora, né, nossa colega Lúcia Esteves, com a outra compositora, Julia Telles, então, isso foi a semana passada, e, é, a semana que vem, a gente já vai ter outra conversa, outra série As Vivas, que eu anuncio mais pra frente, que é com a nossa querida, que tá aqui, é, no backstage, aqui, dessa transmissão, que é a Marina Mapurunga, já aproveito pra agradecer muito a Marina por estar aqui, por viabilizar tudo, tudo isso pra gente, por nos colocar em contato. A rede sonora, ela envolve muitas, muitas pessoas diferentes, muitos desejos, e a gente tá conseguindo fazer essas atividades, também já é um reflexo dessa nossa vontade e de um afeto que perpassa todas e todos, né, todos os membros aí da sonora. Bom, pois bem, hoje, eu tô muito feliz em conversar sobre um tema que já foi conversado na rede sonora, numa outra série que a gente tem, que é um grupo de estudos, e que, na minha opinião, ela funcionou mais como uma série Visões, que é uma outra série que a gente tem, já regular, e que a gente convida pesquisadores e pesquisadoras ou especialistas em um determinado tema que nos interessa, mas essa série ficou como um grupo de estudos, já que a gente foi discutir um texto de uma outra pesquisadora. Muito bem. Esse grupo de estudos, a gente conversou com a nossa convidada, que é a Vanessa de Micheles, e a gente levantou uma pergunta que vai perpassar aqui a nossa conversa, que é a pergunta que se diz que arte sonora é trabalho? Que tipo de trabalho? A gente vai tentar levantar algumas interseções entre arte e trabalho a partir da experiência da nossa convidada como artista, educadora de arte e com um trabalho engajado politicamente. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria dizer o quanto eu estou feliz em estar aqui, na série sonora, conversando com a Vanessa, que, além de ser uma figura muito importante, no meu entender, para essa rede, ela é uma figura muito importante para mim, como o meu trabalho e num contexto pessoal também. Eu conheço a Vanessa já há alguns anos e estou... Acho que é uma ótima oportunidade da gente comemorar aí os cinco anos da rede sonora, conversando aqui sobre o trabalho e a trajetória da Vanessa e tudo que ela passou e tem aí como experiência para compartilhar com a gente. Então, a Vanessa, ela é de Belo Horizonte, ela é ou foi de Belo Horizonte, um dia voltará, mas nunca totalmente. Já é, já fez, já foi compositora, técnica de som, artista, professora, residente, resistente. E algumas dessas coisas se formou, outras a deformaram. Em algumas, foi autodidata, em outras, ainda luta contra as ditaduras. E é assim que eu convido aqui a querida Vanessa de Micheles. Por favor, Vanessa. Olá. E boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Vanessa. A Vanessa fala com a gente direto de Londres, com quatro horas de diferença, difuso horário daqui. Então, lá são dez e doze, se eu não estou aqui errada. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Obrigada pela introdução carinhosa. Se eu ficar aqui respondendo o carinho dessa introdução, eu acho que vai passar mais uns quinze minutos aqui da entrevista. Então, tá bom. Eu não vou te permitir fazer isso agora, tá? Para a gente tentar conversar diretamente sobre um trabalho que eu considero super importante que você tem feito. Vou começar com uma pergunta aqui, Vanessa. Então, tem muitas pessoas aqui, eu nem falei, né? Eu vi a Tânia passando por aí. Um grande beijo. Tânia também é um elo aqui, muito importante nessa conversa, em especial, com Vanessa. Então, muito legal te ver aqui, Tânia. Grande beijo. E Valéria, Lúcia, várias pessoas que passaram por aqui. Bom, eu vou começar com uma pergunta, Vanessa, que é a seguinte. As pessoas começam a perguntar um pouco assim, qual é a sua trajetória? Como é que você pode contar um pouco da sua vida aí no campo da arte, do trabalho? Mas eu, assim como uma pessoa muito querida me chamou atenção, eu acredito que é muito menos uma trajetória e muito mais uma queda livre. Uma queda livre em que a gente vai topando em algumas pedras, em alguns obstáculos que vão nos levando para outras direções. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas topadas, sobre essas pedras aí ou esses lugares que acabaram te chamando, desviando aí na queda livre, que é a nossa vida. Falando um pouco dos seus trabalhos sonoros, a sua experiência de composição, passando pelas bandas, os workshops que você desenvolveu, as instalações sonoras, as redes de comunidades feministas, passando por uma história aí do Faça Você Mesmo. Queria que você comentasse um pouco aí sobre esse período. Adorei as topadas. Inclusive, como uma boa mineira, eu diria, me veio a imagem mental de aquele processo de descoberta, de quando você está na cachoeira, que você vai andando pelas pedras. E não é, algumas você tem uma relação de simbiose, outras você machuca o seu pé naquela topada, e por aí vai até chegar em lugares intransponíveis, assim, que você precisa seguir para outra direção. Então, eu acho que essas topadas, esse caminho, essa proposta que você fez, é bem legal, porque eu acho que pensando de trás para frente, ou melhor, do mais recente para trás, hoje em dia eu penso esses caminhos, porque a gente costuma descrever a arte sonora e a música experimental no nosso trabalho como interdisciplinar ou como multidisciplinar, e às vezes eu fico pensando que todas essas disciplinas que eu atravessei não é porque a arte sonora é um objeto, uma forma artística que por si só já tem todas essas disciplinas, por natureza, os tentáculos conectados. Não. Eu realmente tive que fazer uma carreira interdisciplinar por, muitas vezes, por barreiras encontradas em algumas dessas áreas que eu naveguei, às vezes essas barreiras eram um esgotamento profissional, por não ter certas oportunidades de ter trabalho mais fixo, ou de mais longo prazo, projetos de curta duração, e outras vezes essas barreiras foram espaços que não eram seguros ou que eram tóxicos de alguma maneira para a minha ética e para os meus valores, seja isso em relação ao neoliberalismo, seja isso em relação ao feminismo e à interseccionalidade. Então, nesse caminho, eu agora estou fazendo o meu mestrado aqui, eu demorei muito tempo para voltar para a academia, não tinha interesse em vir para a academia fazer pós-graduação, foi uma circunstância, contingência da vida, que a gente vai conversar mais tarde, mas anteriormente a isso eu passei bem por uma vida dupla, assim, de, por um lado, estar conectada com o desenvolvimento desde o design sonoro, passando pelas artes plásticas e passando, por último, pela composição, e por outro lado, passando por coletivos, construindo coletivos de trabalho que estivessem relacionados a pessoas que queriam, não só produzir, mas viver comunitariamente e colaborativamente, fazendo a sua... Então, em algumas partes, a prática era uma prática de trabalho, de propor coisas juntos para editais, para espaços, para eventos, a outra era intervenções urbanas, a outra eram os nossos festivais de música de rua, então, não necessariamente o nosso coletivo era um coletivo, os nossos coletivos que eu participei eram engajar, eram necessariamente movimentos sociais ou políticos, mas a gente, os coletivos que eu participei, a gente cuidava muito da parte de música e de produção, e de montagem de palco e de ensinar e trocar ali esses processos de tecnologias eletrônicas e de como fazer, não pensar só a produção e a performance, mas o caminho inteiro dela, desde o planejamento, e quem são as pessoas que estavam ali, cuidando dessas mesas de som, controlando a sonoridade ali, e nesses espaços. Então, nesse sentido, tinha a ver com um pouco de empoderamento, e eu acho que a minha trajetória, por ter começado com a minha formação do bacharelado, tecido dupla em design e artes plásticas, que eu acabei abandonando no último ano, a minha prática está bem relacionada com esses processos de construir, desmontar, pensar na inserção desses códigos aí, e do meio sonoro e audiovisual dentro da indústria cultural, esses mecanismos de produção e de circulação, e um acesso, assim, muito rápido a sintetizar esses marcadores desses textos, e como que eles circulam. Então, ele passou da arte aplicada até a composição, que para mim foi uma barreira, a maior delas, até hoje, em relação a pedras intransponíveis. Tá bem. Com esse foco que você parte aí de uma trajetória acadêmica, de uma formação em design, e que o que isso foi te... Acho que a Marina, se ela quiser, pode colocar aqui os links dos sites da Vanessa, que vão estar lá os trabalhos dela, para que as pessoas conheçam. Então, acho que você falou um pouco, mas seria legal você falar aí desse segundo momento, que são a conquista desses espaços aí autônomos, falar um pouquinho mais desses grupos que você participou, nomeá-los, né? Assim, eu sei que você passou por espaços autônomos, anarquistas, feministas, colaborativos, e que isso também tem a ver, ou se reflete, num movimento do... do contexto que você é interessada, que é o som, né? Ou como é que o som, como sua, vamos dizer assim, seu campo de interesse, em termos de objeto, como é que você usou esse som para sair um pouco desse lugar autocentrado, que acho que a gente vai conversar lá na frente, que a arte acaba tomando na vida dos artistas, e você podia comentar um pouco sobre esses caminhos aí que passam aí por esses outros espaços, e comentar um pouco das suas experiências aí dos media labs, dos net labels aos media labs. Eu acho que, no início, esses coletivos, eles eram formados por afinidades, sobretudo, artísticas e criativas, e em relação a preferências musicais, porque o primeiro deles era o Azucrina Re, o Azucrina, um coletivo chamado Azucrina, que era com as pessoas da minha faculdade, e esse coletivo acabou tendo uma bifurcação, que era as pessoas do som fizeram essa net label, mas esse era um coletivo bem legal, na época, mas, assim, nós éramos muito jovens, eram 11 homens, e eu. Então, no início, eu não havia muito problema nisso, porque estávamos uma fase de descoberta. Então, a gente construiu um estúdio juntos dentro do coletivo, a gente fazia o som para os espaços anarquistas de Belo Horizonte, mas, ao mesmo tempo, fazer projetos nos festivais que, na época, eram como se fossem as viradas culturais de BH, então, tinha essa coisa, esse trânsito, assim, entre vários espaços, mas esse trânsito, ele tinha a ver com o fato, por exemplo, que eu era DJ, outras pessoas eram DJs, outros membros do grupo eram grafiteiros, outros membros estavam envolvidos com arquitetura, então, todas essas redes, elas iam se conectando e as pessoas convidando a gente, eu acho que a gente tinha um privilégio nessa época, que era o privilégio da juventude, também, que é um privilégio que as pessoas não comentam tanto, mas, assim, aquele grupo de pessoas ali, disposto a trabalhar por nada, a qualquer custo, por horas e horas e horas a fio, virando várias noites com seus próprios recursos, era uma coisa, assim, de, realmente, de juventude e de todos nós sermos, majoritariamente, pessoas da classe média, também, que tinham essa possibilidade, que é importante falar, esse recorte, e, quando eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar, me convidaram na faculdade mesmo para trabalhar como assistente, professor assistente da disciplina de design sonoro, e, a partir desse trabalho, nós começamos, nós montamos um laboratório sonoro, eu e o meu mestre da faculdade, o Ricardo Aleixo, um professor, artista, poeta, maravilhoso, que foi o dos primeiros a me ensinar sobre o decolonialismo e sobre o Atlântico Negro, então, ele era um cara que ele trabalhava com tecnologia e trabalhava com samba, violão e futebol, então, assim, e ele trabalhava com as vanguardas europeias e trabalhava com a história do movimento negro em Belo Horizonte, então, é uma figura ímpar aí nessa história populada majoritariamente por pessoas brancas, então, é, essa conexão com o laboratório, ela acabou me levando a outros laboratórios que estavam acontecendo dentro da cidade ali, que eram laboratórios de arte, tecnologia e de experimentação interdisciplinar, entre esses hubs, esses núcleos que estavam acontecendo ali em Belo Horizonte, e é importante falar que nessa época aí de 2009, era uma época onde esse tipo de trabalho estava sendo muito incentivado pelo, pelo, é, Ministério da Cultura, pelo governo do PT, pelo, pelo Gilberto Gil, então, essa digitalização e as experimentações com a arte, música, tecnologia e o formato laboratório tinha bastante incentivo para isso na época, e, então, por um lado tinha esses coletivos onde nós vivíamos juntos, então, o modo de fazer era junto, tinha esses media labs que eram espaços que procuravam investigar os usos de tecnologia que fossem da gambiarra à interatividade, da programação até como que isso pode ser pensado em espaços rurais, em espaços que não são exclusivamente urbanos, como que isso pode ser pensado para pessoas de diversas habilidades, então, muitas vezes eram pessoas que vinham da América Latina ou da Europa, então, tinha uma quantidade de línguas ali também operando e aquela mistura de códigos de todos os tipos, né, e o som eu entrava sempre com a parte do som, então, eu estava ali no meio de várias pessoas que vinham da engenharia, pessoas que vinham da ciência, da matemática, da computação, das artes visuais e acabei, então, sempre os projetos, eles eram, não necessariamente tinha que haver um produto final daquilo ali, então, esse é um modelo que eu gosto bastante também de investigação dos processos e principalmente a horizontalidade ali entre os membros onde todos os seus saberes, eles são trocados e eles entram na jogada da pesquisa ali de alguma maneira falando da parte utópica, né, do projeto. Então, eu coloquei um link aí para esse Media Lab que é o Marginalia Lab, tá aí, Marina, revista do Marginalia Lab e infelizmente esses projetos são muito queridos para mim, muito importantes, mas tem muita pouca documentação deles isso porque, como outros projetos do Brasil, muitas vezes a duração do projeto é só dura o quanto o seu patrocínio dura, o quanto aquele fundo ali cobriu e depois a documentação, os sites, os arquivos, eles vão caindo, né, e a gente fica nesse processo um pouco da reinvenção da roda, assim, e buscando as referências sem... É, eu acho que isso é uma preocupação muito sua, assim, e que leva a gente a uma coisa que não é muito pensada nesse universo das artes sonoras e que a gente deve conversar mais para frente, aí, que tem a ver com, assim, a gente tem várias, você já deu uma dica aí do quanto a gente tem de ressonância, né, nas nossas próprias práticas, naquilo que a gente consegue fazer nas oportunidades em termos de edital, em termos de atuação no campo tanto universitário quanto acadêmico, inclusive, quanto fora da academia, o quanto essas políticas culturais e educacionais vão moldar o que a gente vai, como é que a gente vai transitar por elas, essas são as nossas topadas, né, as questões que são definitivas, assim, em termos de política cultural e que vai moldar, assim, a nossa atuação, então, você falou muito desse lugar aí das empresas, né, você falou um pouco num artigo que acho que a gente vai falar mais para frente, a gente pode recuperar isso lá para frente em que você faz uma conexão entre essa dificuldade, assim, que nós, né, brasileiras e brasileiros, assim, temos de, de atuação, de inserção, né, porque as pessoas têm uma dificuldade da gente sair do presente, né, a gente sempre discute o presente, o problema atual, que é horroroso, que é um absurdo, né, o governo Bolsonaro, as políticas que não existem, né, nem culturais, nem educacionais, são coisas que são, é tão retrocesso que a gente fica capturada no presente, eu acho que esse movimento que você faz, assim, como uma espécie de zoom out, né, e olhar um pouco na macro política que vai desenrolando essa, assim, por que a gente está aqui, né, e existir algumas políticas específicas, tal como a política do microempreendedor individual, né, da MEI, o quanto essa simplização acabou gerando uma cultura de prática artística, um pouco porque os artistas precisam de um espaço, e aí acharam um pouco nesse lugar, e eu acho que essa conversa nos leva, a gente pode ir indo e voltando, mas essa conversa nos leva um pouco a uma reflexão que você traz aí na sua, quando você vai, volta para a academia, a gente está falando muito aqui da sua experiência, né, pessoal, de enfrentamento real, dia a dia, né, todos esses movimentos que você falou, e que espero que você fale mais também, mas o quanto que isso vai impactar nas suas escolhas acadêmicas de refletir sobre uma discussão que tem a ver com trabalho, né, que tem a ver com o artista saindo desse universo mítico, né, de existência, né, de atuação no mundo para um universo real, que é o seguinte, o que você vai fazer para pagar a sua conta naquilo que você escolheu fazer, então, desculpa se eu pulei muito aí da nossa combinado, mas você pode passar por tudo isso, é simples, só para a gente lembrar um pouco dessa, pode chegar daqui a pouco nessa conversa, mas eu deixei com você. É, obrigada, vamos, eu acho que não tem problema ficar indo e voltando no nosso roteiro, porque nós estamos improvisando aqui e as pessoas não conhecem o roteiro. Exato, ótimo. Então, vamos dar mais um pulo aqui, já que você chamou essa conversa, eu queria pedir para a Marina para botar a imagem do iceberg, por favor, que é... então, enquanto ela vai procurando ali, a gente vai falando que o... pode dar o zoom nessa do lado do... a colorida, isso, pode ficar na parte de cima primeiro, por favor, aí. Então, é... eu acho que esse primeiro momento que eu descrevi do meu trabalho e do trabalho que eu fiz como artista, uma coisa que eu não havia me dado conta, porque no Brasil, igual você falou, quando eu estava no Brasil, não no Brasil, a minha experiência de quando eu estava lá, aí, era que as minhas redes, elas iam desembolando essas conexões e esses trabalhos e eu chegava em alguns trabalhos e eu não refletia tanto sobre a macrovisão de o que que... com o que esses... quais eram as forças que estavam gerando as oportunidades para aqueles trabalhos artísticos ali e que, no caso, muito envolvido com arte e tecnologia, porque o meu trabalho pago, a maioria do meu trabalho pago, ele veio de envolvimento com festivais de arte e tecnologia que tinham os seus fundos e as suas... financiamento via lei de incentivo a cultura de nível nacional, estadual e local, porque, às vezes, esses festivais tinham uma combinação híbrida e de... níveis de financiamento, então, o festival, ele consegue um... uma parte do dinheiro para programação a longo prazo de dois anos, de um ano, e a cada estado que ele vai se movendo, ele pega uma outra parte, por exemplo, de uma lei de incentivo da Secretaria de Cultura Local, por exemplo. Então, e vários desses recursos captados de empresas de... mega... mega... conglomerados, por exemplo, de telecomunicação. Então, por exemplo, no Brasil, essas empresas de telecomunicação, elas estão... são associadas a artes inovação. E aí, as outras empresas, como, por exemplo, as empresas que eram empresas nacionais ou, majoritariamente, públicas, como alguns bancos, bancos do Brasil, como a Petrobras, ou como a Vale, esses eram as que vão fundar, patrocinar as artes clássicas, entre aspas, ou de patrimônio nacional, como cinema, dança. E... E aí, o entretenimento, ele vai ser, quem diria, patrocinado pela cerveja, anteriormente, nos anos 90, o cigarro. Então, a gente tem que pensar. Então, e o outro grande patrocinador das artes, entre aspas, são as universidades. Então, eu, como eu não estava no circuito das universidades, eu estava nesse outro circuito. E aí, eu ficava, refleti. Então, quando eu cheguei aqui em Londres, eu perdi esses meus circuitos, né? Então, tinha várias oportunidades de trabalhar, fazer aplicações para trabalhar, para ir para várias residências, para mandar projetos para várias exposições, várias coisas, só que, por exemplo, essas exposições, esses trabalhos, eles estavam no topo do iceberg aqui, né? Onde está ali o solzinho, que não é sol aqui, na verdade. Então, eles estavam ali no trabalho pago, nas várias dinâmicas do trabalho pago ali em cima, mas eu não tinha compreensão ainda de que o que me levava a esse trabalho pago era, na verdade, a quantidade de trabalho informal que está debaixo da superfície, né? No caso dessa imagem aí, é um iceberg, mas está parecendo um dente, não sei. Então, se, a gente olhando essa imagem, então, por exemplo, a cooperação, os empréstimos informais, as comunidades, o uso da linguagem e a articulação e a possibilidade que você tem de ter, fazer um uso daquilo ali em seu benefício, o capital cultural que você tem, que te permite ter lugares de fala onde você é ouvido e faz uso dessas linguagens, nessas propostas, a quantidade de trabalho que é feito em ambientes de informalidade ali de economias informais, economias do afeto, economias de construção de capital social e cultural, a quantidade de trabalho doméstico que você tem que fazer ou não tem, as suas responsabilidades parentais ou de cuidado, então, se quiser descer um pouquinho, Marina, por favor, a quantidade de trabalho como se diz autônomo, o freelancer que você faz e às vezes nem sempre os meis, nem sempre as coisas que você trabalha você dá a nota fiscal, né, às vezes é um tipo de trabalho que uma pessoa deu uma nota fiscal e está te terceirizando ali para você fazer alguma coisa, então, a comunidade, o comum, a reapropriação ou roubo ou até apropriação cultural, por exemplo, então, o emprestar, o compartilhar recursos, equipamentos, tecnologias, no caso de quem trabalha com arte e tecnologia, a disponibilidade, por exemplo, que as pessoas têm de você ter sempre um amigo, uma amiga que você vai ligar para te dar um help ali e te dar uma dica num programa que você não está conseguindo mexer, toda essa camada informal da economia, que, na verdade, como está mostrando aí nesse iceberg, ela sustenta a camada formal da economia, ela, quando você elimina essas informalidades ou essa diversidade de, ou diversos entendimentos de economia, a pessoa fica sem sustento, praticamente, numa economia 90% baseada em informalidade como a da arte e da música experimental e que, em específico, a arte sonora e a música experimental que a gente está no nicho do nicho do nicho do nicho do nicho das, né, de, e isso é uma coisa que eu questiono muito também hoje em dia, que é, eu não acho, eu não acho nada legal estar no nicho do nicho do nicho do nicho do nicho, porque, é, em relação a trabalho, isso é uma coisa que deixa a pessoa totalmente desprovida de oportunidades e de relações e associações que vão gerar trabalho e isso quer dizer o que? Quando eu falo trabalho nesse caso, estou falando de trabalho pago, então isso significa que a gente tem um nicho onde a grande maioria das pessoas não precisa que o trabalho seja pago para que esse nicho se desenvolva, então, e incluso eu era uma dessas pessoas que até eu ter a minha experiência de imigração fazia parte de um nicho bem específico aonde eu poderia ter a maioria dos meus trabalhos pagos, mas podia ter muito trabalho não pago também por ter família por perto, por ter amigos, por ter redes de apoio. Então, eu só queria fazer uma pergunta em relação ao que você acabou de dizer, talvez a gente pudesse navegar também por aí, que tem a ver com isso, com a sua chegada, com a sua saída do Brasil. Então, se você quiser comentar um pouco sobre a sua experiência de imigração e como essa experiência influenciou essas escolhas e as percepções desse lugar, você acabou chegando numa universidade não para falar, não para trabalhar exatamente num programa de arte sonora, vamos dizer assim, mainstream, você não foi procurar isso, você foi para uma outra escola, uma escola que foi falar de políticas culturais e então um pouco sobre as suas escolhas e percepções, um pouco informada pela sua experiência como imigrante e essa ideia de sujeitos dóceis em ambientes hostis. eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que quando existem e nisso me lembrando aqui da nossa amiga da Rimena Alarcon que ela trabalha com estudos migratórios, então existem vários tipos de imigração forçados e não forçados por escolhas por perseguição ou por exílio voluntário então desconstruindo um pouco esse termo para mim eu fiz uma escolha de imigração voluntária mas de uma imigração social e econômica relacionada primeiramente com querer viver uma situação de identidade de gênero e de sexualidade em numa outra situação que estava me gerando muitas barreiras no Brasil eu sinto mesmo porque e em relação a trabalho porque na música experimental principalmente no nosso círculo apesar de terem espaços feministas e com visibilidade crescente assim para as mulheres mulheres cis e mulheres brancas principalmente eu não vi esse espaço ocupado ou tinha alguma referência ali para artistas lésbicas ou e principalmente lésbicas mais velhas envelhecendo no meu caso também então eu tinha esse privilégio de ter na minha família essa descendência europeia e eu nunca quis vir para cá também antes mas eu mas por é porque você tem uma toda uma ligação com a América Latina anterior a isso né Vanessa é exatamente mas por causa de um trauma profissional muito muito grande que não tem menor condição de discutir aqui e o encerramento traumático de um projeto eu acabei decidindo fazer essa movimentação voluntária assim mas foi bem após o impeachment da Dilma também então foi uma série de coisas que estavam acontecendo mas a situação de ser uma pessoa classe média no Brasil e de ter um passaporte europeu é uma situação de bastante privilégio de uma pessoa branca de capital cultural com universidade pensando que 5% das pessoas no Brasil só tem uma trajetória universitária 5% então realmente é uma coisa a fatia assim a gente por mais que estejamos aí com várias opressões ao nosso redor é uma fatia muito pequena então mas levando em consideração isso uma vez que eu cheguei aqui eu isso todos esses meus privilégios o que ele fez foi me colocar no nível zero do jogo então assim eu não comecei no menos 50 com uma situação de imigração difícil nesse sentido mas em relação a pessoas que são por exemplo nativas daqui que são que é um privilégio que a gente não discute tanto no Brasil entre a gente também porque onde que estão os imigrantes nas nossas comunidades pelo menos na arte sonora não a não ser os europeus que são muito bem recebidos né mas então quando eu cheguei aqui eu tive uma uma virada muito grande assim de 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 como que eu perdi uma série de de privilégios e e isso só me fez perceber assim a quantidade de privilégio que eu tinha também já então se em relação às pessoas daqui eu me senti oprimida porque às vezes não conseguia abrir minha boca para falar ou porque era lida com desconfiança por causa de de não ser percebida como branca ou as pessoas daqui terem uma noção muito específica muito racista de negritude de branquitudes e de e de e de da diferença né dessas diferenças e então e essa e principalmente eu ter perdido todas as minhas redes me colocou numa situação aonde eu não tinha voz uma situação de silenciamento assim de invisibilidade muito grande e algum dinheiro que eu tinha trazido eu rapidamente ele já a moeda cada vez se desvalorizando mais então você já se vê numa situação aonde que é muito diferente de quando você vem para uma conferência quando você é convidado para um trabalho que você vem com todas as as portas abertas para você naquele período de uma semana que você está aqui de um mês então essa é uma experiência muito comum de migração das pessoas que é a curva de adaptação e a curva de você encontrar um jeito de se conectar pode durar anos 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 e no meu caso essa curva da invisibilidade do silêncio e de estar numa situação aonde qualquer trabalho que eu fizesse era por por uma necessidade financeira então eu não me coloquei numa situação onde pensar a arte principalmente a arte sonora era um luxo assim que eu me desconectei assim de maneira absoluta a última coisa que eu conseguia pensar depois de trabalhar 40 horas por semana era fazer uma gravação de campo do som do metrô o metrô de Londres é uma coisa insuportável assim insuportável qualquer pessoa que te falar que tá fez uma gravação maravilhosa do metrô essa pessoa ela deve morar numa praia maravilhosa quer dizer numa praia cinza é e não ter que pegar o metrô pra se transferir três horas por dia entendeu então assim mas eu queria falar assim que essa despertar pras opressões e o diferencial assim de me colocar eu uma pessoa bem privilegiada me colocar em comparação com o império a matriz a maior a matriz central colonial de todas as histórias da colonização e um nível de hegemonia assim o conceito o ar assim de viver uma hegemonia que eu nunca tinha experienciado e isso só me fez refletir que em relação ao Brasil as pessoas que não vivem que não tem os privilégios étnicos de classe de habilidade de idade de região geográfica do Brasil de estudo que muitos de nós temos essa é uma situação constante no Brasil então assim a minha opressão aqui ela é uma opressão que eu gero também na posição que eu ocupo guardadas as devidas proporções e particularidades então quando eu cheguei aqui e eu acabei indo trabalhar como em bares em restaurantes o que muita gente faz inclusive bar restaurante trabalho doméstico babá cuidar trabalho sexual trabalho todo tipo de trabalho que você imaginar dentro e fora do iceberg que eu mostrei ali dentro e fora da legalidade muitas pessoas recorrem a esses trabalhos para se readaptar ou recorrem a esses trabalhos o resto da vida porque algumas pessoas acabam vendo ali a sustentabilidade financeira que ela precisa para ou desenvolver sua prática artística ou a sua vida ela acaba encontrando nessas outras oportunidades de trabalho que tem e realmente a prática artística é uma coisa que a pessoa a gente tem que se questionar muito se a gente precisa ou não trabalhar pelo sustento dela e dos nossos familiares e como que isso impacta qual tipo de trabalho que você pega se você muda completamente a nossa noção de um trabalho que é comercial e um que não é comercial um que é válido um que não válido um que é ético então quem são as pessoas que podem fazer essas escolhas e elaborar mais e mais e mais e mais então esse processo aí me levou depois de dois ou três anos eu acabei trabalhando como técnica de som também muito tempo mas eu também não tinha mais a juventude a energia para ter um trabalho noturno na minha vida e não tinha energia nem dinheiro para ficar frequentando os círculos sociais que levavam ao movimento aos círculos artísticos acontecerem e eu acabei escolhendo fazer um mestrado numa universidade aqui que é uma universidade considerada uma universidade de esquerda que ela se chama Birkbeck e algumas amigas minhas me levaram a isso as sapatonas brasileiras que moram aqui então elas acabaram me levando para esse caminho e eu acabei decidindo fazer o meu curso em estudos culturais em políticas gestão de arte e cultura e políticas de arte e cultura porque eu queria vou terminar agora eu queria se eu fosse voltar a trabalhar com arte eu eu queria trabalhar numa situação muito mais ética e e muito com muita mais responsabilidade assim e eu não quero mais trabalhar numa situação onde eu só resolva o meu e o meu e o meu porque quanto mais eu fizer isso mais espaço eu ocupo para outras pessoas que não são como eu e menos eu faço para que a gente não fique eternamente no presente ali da reinvenção da roda então eu digamos assim eu estou curada do delírio do delírio do moralismo estético do artista individual modernista que o Brasil acabou fazendo habitar em mim também porque essa esse aqui é um bem cultural aqui isso né é e aqui 15% de todos os trabalhos da Inglaterra eles são na indústria da arte e cultura no Brasil a gente tem 4% dos trabalhos sendo que a arte e a música elas têm 1% do trabalho então das oportunidades da distribuição de carreiras e de trabalhos então assim quem escolhe ter uma carreira em arte sonora e não precisa ser pago quem precisa ser pago já é um 0,001% da classe trabalhadora brasileira então os que não são pagos ainda então assim eu não quero contribuir para um movimento de arte sonora brasileira ou artístico que constrói uma história baseada nesses movimentos de fetichismo e narcisismo heroicos assim né de meritocracia é e a meritocracia disse assim você tem que fazer o seu aí depois que cada um faz o seu um dia a gente vai poder fazer uma história da arte sonora ou a gente vai poder então eu ainda não sei o que que eu vou fazer mas eu apliquei o meu o meu mestrado que ele pesquisa justamente essas as estruturas de de financiamento de arte e cultura no contexto europeu e no contexto por exemplo da Turquia no contexto da China no contexto do Canadá no contexto da Austrália no contexto do México a Latinoamérica tem uma invisibilidade absurda aqui então todos os meus textos eu ando escrevendo sobre o Brasil tentando conectar esses dois universos aqui que passa por essas essas carreiras e essas profissões associadas a nossa profissão artística mas que a gente não conecta essa rede de produtores técnicos artistas programadores encanadores faxineiras todos os âmbitos das pessoas que estão trabalhando ali na indústria cultural das quais nós somos a grande minoria na verdade eu acho sim você teve uma oportunidade inclusive uma oportunidade de conseguir fazer esse movimento para enxergar tudo isso esse movimento de experimentar como uma migrante que imagino que você deveria ter algumas expectativas que foram frustradas ou muitas e que isso acabou transformando como o que eu tenho visto da sua trajetória na verdade o quanto das experiências olhando aqui discutindo das experiências suas na construção de comunidades aqui quando você estava no Brasil comunidades críticas lugares em que as mulheres tinham uma oportunidade ou as meninas ou pessoas que se inscreveram num workshop seu acho que pensar um pouco na potência desse trabalho faz também ter um outro lado dessa reflexão super importante que você trouxe e que você está conseguindo ver então seria legal a gente também voltar a falar sobre essas experiências o que significa você falou um pouco o que significa trabalho para o artista que você de uma maneira muito legal teve a chance de poder pensar nisso acho que esses icebergs que você produziu são parte um pouco dessa reflexão de se colocar num lugar do trabalho o que é trabalhar o que significa trabalhar e eu acho que essa é uma discussão tão fundamental para a gente ter aqui mas eu sei que a gente está chegando aqui no fim mas a gente vai ter que conversar um pouquinho mais se as pessoas permitirem a gente estender um pouquinho aqui a nossa conversa mas recuperar um pouco dessa de todos os trabalhos que você fez nesses contextos vendo por exemplo uma recuperação especialmente num texto que eu acabei de ler seu que ainda não foi publicado mas um texto que você reflete um pouco sobre esse seu percurso que é uma espécie de autoetnografia que você faz da sua experiência em diferentes políticas educacionais que você teve acesso e quanto que essa macroestrutura molda um pouco esse lugar você passando de uma escola aberta de uma educação municipal indo para um colégio de ensino médio pelo que eu entendi mais positivista sentado na disciplina em que você aprende o conteúdo se movendo para um outro lugar que é o bacharelado em design e cultura que também é um reflexo de um outro ideal bastante criticável que é esse do self-made man de você também ser as mentes criativas que vão solucionar os problemas do capitalismo inclusive futuros e você passa de um jeito da vivência você experimentando todas essas coisas que a gente não falou muito aqui mas os media labs o Marginal é mais lab que eu tive a super oportunidade de ser convidada uma vez para falar eu me lembro que foi sei lá na semana da defesa do meu doutorado eu fiquei doente logo em seguida disso e eu me lembro desse lugar eu me lembro do afeto desse lugar eu me lembro da potência disso que você falou do privilégio de sermos jovens e de poder fazer coisas você falou você passou pelo outros movimentos de prática política disso tudo os trabalhos seus então podendo chamar um pouco atenção para esse outro lugar Vanessa que é eu acho que a Tânia uma hora falou aqui desculpa eu não estou conseguindo acompanhar vou voltar aqui para as discussões de vocês mas eu queria que você falasse um pouco disso sobre os seus projetos porque eu vejo nos seus projetos artísticos inclusive acho que a Marina podia depois pôr aí uma imagem sobre privilégios que foi uma residência que você fez que eu tive a chance também de estar lá com você de alguma forma o Fono Sínteses que tinha uma reflexão crítica sobre sei lá o que é arte sonora o humano não humano o Devorondina quer dizer tem uma série de trabalhos seus que deixaram marcas vestígios de uma preocupação que já estava presente no seu caminho e que eu não estou vendo aqui como uma quebra como essa mudança de perspectiva eu sei que você está no meio desse processo inclusive tendo que escrever sobre isso você está unindo uma experiência a uma reflexão eu acho que tem uma série de coisas implicadas nisso mas eu vejo que nos seus trabalhos experiências no Azucrina Records que foi um dos primeiros selos de música experimental e que colocava ali em prática tantas questões sei lá eu acho que tem muita coisa ali como germem de um vírus vamos usar essa metáfora que estava ali talvez presente desde esse começo se puder falar um pouco sobre isso eu Marina a imagem é aquela dos trabalhos então isso obrigada eu queria comentar eu sei que a gente está chegando no final então eu queria comentar só brevemente que muitos dos trabalhos que a gente está comentando aqui eles estão no meu site que a que a o link apareceu aí embaixo mas também no 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 outro link que eu que do link tree esse link eu coloquei uma 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 chamada lá para a minha newsletter porque muitas das discussões que a gente teve aqui eu eu escrevi nos meus textos da minha pesquisa agora e eu estou muito feliz com o desenvolvimento dessa pesquisa porque realmente eu peguei a oportunidade de de analisar os processos aí dos bastidores da das instituições artísticas e culturais focadas na minha prática da arte sonora que é comum de muita gente que está assistindo aí e esses textos dos dos cinco textos que eu escrevi no meu mestrado quatro vão ser publicados então eu estou eu estou bem feliz com isso em periódicos no Brasil e e aqui também então eu queria só comentar isso porque não vai dar tempo da gente desenvolver essas ideias aqui mas eu queria muito agradecer a Tânia que está aí no chat que a Tânia Neiva ela é uma pessoa que enquanto eu estava aqui nesse período de me sentindo desconectada da minha prática artística uma coisa muito interessante aconteceu foi que várias pessoas começaram a me procurar para me entrevistar e produzir pesquisas e textos baseados no meu trabalho e inclusive a Tânia que ela desenvolve um trabalho de a longo tempo já de musicologia feminista então ela escreveu já dois textos que que sobre a cena de música experimental e as mulheres na cena de música experimental em São Paulo que os links vão estar nas referências dessa fala e inclusive escreveu um texto especificamente sobre o meu trabalho que é que se chama eu não me lembro agora o engajamento o engajamento o engajamento político no trabalho de Vanessa Demichelis experimentações sonoras isso ah é e política e gênero no meu trabalho então esses textos eles contém análises artísticas críticas e de gênero muito interessantes no meu trabalho muito melhores do que as que eu mesma poderia fazer queria chamar atenção também para o trabalho do Rui Chaves que através do mapeamento que ele fez do de artistas e sonoros e sonoros no Brasil e trabalhadores da música experimental também na plataforma que se chama Nendu e ele também escreveu me procurou para escrever um texto sobre as práticas coletivas e de criação de espaços seguros dentro dos meus workshops que eram workshops de montagem de palco e de construção de instrumentos eletrônicos chamados instrumentos de garagem que eram abertas para todos os públicos mas depois eu comecei a dar especificamente para para mulheres e para o público LGBTQ e o Rui ele escreveu um texto muito bonito que se chama Micro Utopias deixa eu ver a referência está aí também deixa eu ver bom perdi aqui agora mas é Micro Utopias experimentações e e coletividades nos meus trabalhos então é uma análise muito bonita muito afetiva mas também de uma erudição assim e uma associação com o universo da arte e da estética assim e dos paradigmas sociológicos também de o Rui é um pesquisador muito experiente né e então é isso que eu queria dizer e e aí rapidamente sobre essa imagem então para a gente poder terminar o Marginalia Lab essa imagem do canto superior direito aí ele tem a ver com uma série de improvisações que eu fazia junto com Manoel Andrade no nosso selo Azucrina Records e essa eram umas sessões bimestrais de improvisação onde a gente convidava pessoas locais que trabalhavam com audiovisual de alguma maneira então sempre tinha uma oficina e aí a gente depois da oficina uma oficina de improvisação uma oficina de tópicos dentro da música experimental da arte sonora que iam desde plunderfónics até música eletroacústica até experimentações com guitarra ou instrumentos desenvolvidos no máximo no puridata então tinha essas sessões de improvisação com o público da oficina uma sessão de improvisação com as convidadas e os convidados locais e essa plataforma acabou se transformando em uma plataforma muito conhecida na América Latina que havia um hub ali de pessoas na música experimental que estavam viajando Argentina Colômbia Chile e essas redes informais iam se informando dizendo que em Belo Horizonte se alguém passar por Belo Horizonte tem esse espaço procura tal pessoa procura tal selo e nisso começam o mapeamento dos selos dos espaços na América Latina então várias pessoas convidadas da Argentina da Suécia Polônia Colômbia Chile Estados Unidos Havaí passaram por Belo Horizonte em situações totalmente absurdas de noites de música experimental então pode descer Marina e ir para essa imagem preta e branca essa 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 um exemplo dos instrumentos que a gente criava os circuitos eletrônicos então tem que pensar que tudo isso era criado de maneira em espaços colaborativos né então assim imagina o trabalho emocional afetivo de negociação intelectual ali e de compartilhamento de saberes que estava presente dentro disso desses trabalhos então em cima agora o último projeto que eu tenho muito carinho essa imagem preta e branca por causa da minha experiência com residências e com música experimental eu fui convidada para ser a diretora musical de uma residência só para mulheres em Belo Horizonte que se chamava Zona Lã e foi um desafio porque eu não tinha eu não tinha a menor condição de fazer direção musical de artistas que trabalhavam com cúmbia ou com buiereng mas o que aconteceu ali é que eu tinha muita experiência sim de trabalhar em espaços políticos e profissionais exclusivos para mulheres ou para públicos LGBT especialmente envolvendo música e tecnologia também então eu a gente fez um trabalho colaborativo muito bonito ali onde eu compartilhei dinâmicas de de educação colaborativa dentro de espaços de residência e de políticas de negociação e diálogo e de comunicação dentro de de coletivos políticos ou engajados e aí essas mulheres que nunca tinham tido experiência de fazer uma residência muito menos de misturar maracas com sintetizadores então foi um trabalho bem um desafio também uma residência que nós conseguimos o fundo do Iber Músicas que é um fundo latino-americano e foi uma experiência de um mês de residência então e por último agora do lado esquerdo essa instalação que está aí que você pode diminuir o zoom por favor Marina é eu quando eu morava em São Paulo eu eu estava estudando composição na faculdade passando por experiências horríveis de professores muito machistas e eu decidi fazer a aplicação para uma residência de arte contemporânea e eu me prometi que se eu passasse eu ia sair da faculdade e essa faculdade era a FAAM não era a USP então eu acabei fazendo uma proposta de de pesquisar um meio sonoro dentro da linguagem das artes visuais porque essa era uma demanda específica da residência que era trabalhar com escultura ou com vídeo então eu tive que pensar esses projetos especificamente dessa maneira e o prédio da Red Bull que era a Red Bull Station em São Paulo ele é um prédio ali na na avenida esqueci 12 de maio 9 de maio 9 de julho na Praça da Bandeira é então todo mundo que conhece ali sabe que é um dos lugares mais poluídos sonoramente mais baguncentos e barulhentos e o prédio da Red Bull era um prédio tombado historicamente que foi reformado num processo de gentrificação ali por um estúdio de arquitetura francês que transformou o prédio num prédio de interesse público e prêmios internacionais de arquitetura e urbanismo e eu apesar de estar muito feliz na residência recebendo pra estar trabalhando três meses ali eu não estava conseguindo aquela situação do privilégio de estar trabalhando com som num prédio à prova de som na avenida na Praça da Bandeira estava se tornando uma situação de desconforto insuportável pra mim e aí eu acabei a única coisa que eu conseguia pensar era que eu precisava trazer aquele ruído da rua pra dentro do prédio de alguma maneira pra ter um mini comentário sobre esse privilégio que gera os trabalhos artísticos então eu achei o único espaço no prédio que tinha um buraco numa quina que comunicava com o exterior que não estava isolada pelo isolamento como que fala térmico e acústico do prédio então eu fui ali no centro e eu comprei os camos de esgoto os pvcs e a gente tinha muito tinha um fundo verba pra fazer esse projeto então eu comprei os materiais mais baratos que eu conseguia imaginar chamei todas as minhas amigas assim que não tinham que eu sabia que precisavam de ajuda financeira e eu chamei elas pra serem as minhas colaboradoras e assistentes do trabalho então mesmo quem não sabia nunca tinha feito ou não tava nem aí pra uma instalação artística também que é a questão do dinheiro a gente fez essa dinâmica de ficar cortando esses camos e pensando esse trabalho juntas e aí o delírio do fetiche estético da facilidade também que é você sintetizar uma ideia de alguma maneira com recursos muito que você faz escolhas o tempo todo essa instalação poderia ter sido feita programada poderia ter comprado mil sensores feito mil coisas pra dar esse mesmo resultado mas eu queria pensar nessa questão da crítica institucional ela tá presente sem gastar três mil reais e não pagar nenhuma pessoa e não colaborar nada com ninguém então foi isso e eu convidei a Lilian pra ser a minha mentora nessa residência então foi engraçado porque no fim dessa residência o curador brigou comigo porque eu tava ouvindo mais a Lilian do que ele e aí mais uma barreira que eu tive que romper e sair pra fazer um trabalho e mover pra minha próxima interdisciplinaridade forçada da carreira de arte sonora interdisciplinar esse trabalho foi super incrível eu me lembro de quando você me mostrou ele eu visitava a gente ia lá a gente conversava foi muito muito potente assim sempre me marcou bastante eu queria a gente já falou bastante eu caí aqui na internet voltei então mas eu mas tem algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui no decorrer da conversa inteira e eu assim na minha inabilidade porque eu gosto estava concentrada aqui na conversa mas uma que ficou talvez eu acho que vale a pena recuperar aqui quem quiser alguma outra coisa que eu não falei se puder colocar de novo me ajudaria mas uma que é a pergunta que encaminha aí pra um final que faz muito quer dizer você fez todo esse percurso né da artista a trabalhadora da arte a construção uma pessoa que se envolveu tanto na construção de comunidades críticas de várias instâncias trabalhou com projetos que foram pagos por grandes empresas né corporações aí né de vivo a Red Bull e que está também refletindo aí tudo que você tinha falado em relação a essas políticas culturais no Brasil né que a gente saiu geralmente antes era a Petrobras que patrocinava os projetos depois teve a existência da Lei Rouanet e toda a problematização hoje parece muitas eras depois desse processo todo né com o governo que a gente tem mas teve muitas questões complicadas controversas nesse processo todo né e que reflete um pouco e eu acho que a sua a sua experiência de mobilidade nesses campos todos também vai refletindo vai permitindo aí que você tenha vivenciado essas políticas flutuantes no Brasil e a pergunta que se encaminha é tentar pensar um pouco numa questão do presente futuro né já que a gente está totalmente ou muito capturado por uma relação de trabalho no mínimo sei lá desigual que reflete uma série de privilégios que você falou tão bem aqui levantou tanto né e que a gente também acaba vivendo nós nesse universo das artes com um fantasma né de uma utopia de um lugar que nossa eu sou artista e eu tenho domínio daquilo que eu escolho fazer e a gente estava conversando se preparando para falar sobre essa conversa e você passou pelos sujeitos dóce em ambientes hostis né o brasileiro num lugar né assistindo uma palestra num outro contexto achando aquilo tudo muito incrível mas que não teria a menor possibilidade de estar naquele lugar né como que a questão do pertencimento é crucial né tudo que você está falando aqui e pra mim ressaltam bastante a situação da coletividade e da construção dessas comunidades mesmo né como é que uma comunidade emerge ou é construída ou é incentivada a partir de tudo isso que a gente está falando aqui e aí passando pelas perguntas mesmo eu acho que foi a Mariana Carvalho que levantou é talvez você pudesse falar sobre os caminhos que você tem pensado estudado intuído acreditado pra mudar um pouco essa situação da arte sonora Tânia também seguiu na mesma uma pergunta um pouquinho diferente mas um pouco que tem a ver com isso que saídas pudemos pensar existe uma classe artística a organização de classe possível entre artistas musicistas e artistas no geral mas alguém acho que passou por essa mesma pergunta então se você puder falar um pouco do que você pensa sei que a gente conversou muito sobre modernismo e ideais de modernismo artístico e o quanto isso se coloca assim como algo muito pesado e traz aí também o moralismo estético traz aí muitas questões hegemônicas que a gente replica e produz acho que você entendeu um pouco qual é o que você está pensando aí olha eu não sei se eu consigo sintetizar uma resposta minha mas eu posso falar tentar mapear um pouco das duas respostas opostas que tem talvez assim nessa paisagem que se a gente conseguir visualizar algumas coisas no território talvez a gente consiga pensar porque assim nós estamos na situação de que com a pandemia a gente foi forçar todo mundo que já estava batendo na tecla da gente pensar uma alternativa ao capitalismo que ele e os seus mecanismos os seus dispositivos nos fazem acreditar que não há alternativas possíveis então quem já sempre viveu fora da hegemonia já estava praticando essas outras formas possíveis de viver e de economias diversas e de subsistência e então essa vida ela já é possível talvez ela não esteja presente em alguns espaços da da arte e da música experimental e da arte sonora por exemplo no nosso nicho mas talvez as pessoas que que eu quero dizer assim se a gente olhar para outras formas artísticas que era o que eu estava falando antes que eu gostaria de pensar não só estudar a gestão e políticas culturais e artísticas mas eu estou olhando outras formas artísticas também então em relação a essa pergunta da Tânia por exemplo e é uma coisa que a gente conversou antes que é que as minhas professoras me colocam aqui muito que elas falam assim você acha que essa questão eu não posso responder essa questão da classe artística ou da classe dos musicistas musicistas como um todo porque eu também sou uma tangente dessas classes né só para só para comentar aqui Vanessa que a Tânia está se referindo a uma questão da precarização do trabalho do artista isso então então por exemplo o que eu ando pensando muito é se esse nicho que a gente criou da arte sonora e da música experimental se essa prática ela é prioritariamente ou por natureza uma prática individualista ou uma prática coletiva por exemplo por exemplo as pessoas que trabalham com cinema elas estão mais acostumadas a um processo de trabalho aonde ela recebe um um fundo ali para fazer um projeto que dura seis meses e que as pessoas vão todas juntas seis meses morarem num lugar e sei lá fazer um filme estou falando assim não num filme comercial mas ou num processo numa forma como a dança que é que é também por natureza uma forma de coletivização e de troca de corpos né ali então eu fico pensando assim um pouco se em relação a nossa prática quais seriam os formatos outros que a gente poderia ter como por exemplo uma companhia no sentido igual uma companhia de dança ou ter companhias é uma possibilidade de coletivização cooperativas é uma possibilidade de coletivização o jeito que as pessoas que estudam o outro lado disso o lado da indústria criativa por exemplo elas pensam num num modelo de 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 coletivização de híbrido aonde você faz você tenta conseguir o máximo de recursos de uma diversidade maior possível de 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 fontes então você vai atirar para todos os lados mas fazer um planejamento a longo prazo disso porque eles falam que a a a classe artística ela precisa de investimento não de ajuda nem de suporte que enquanto não houver um investimento a longo prazo isso isso seria impossível então outros uma outra questão que é colocada é a questão do salário do trabalho assalariado então por exemplo eu tenho uma professora que ela é da geração da Alemanha oriental então ela pesquisa os artistas que trabalhavam durante o regime comunista ali e ela fala que quando caiu o muro de Berlim esses artistas eles ficaram totalmente perdidos dentro da nova sociedade democrática e capitalista que se instaurou ali porque no trabalho que eles tinham antes eles tinham um trabalho assalariado como escultores ou como pintores e que eles não tinham que se preocupar com produzir para mercado nenhum e que quando o regime comunista acabou eles ficaram o trabalho deles foi totalmente marginalizado inclusive considerado tão horrendo quanto o trabalho da Alemanha de propaganda fascista então eu acho que existem vários outros tipos de por exemplo a situação que a Turquia se encontra que é uma situação de outras democracias outros estados que estão aí na 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 que passam por situações parecidas que o Brasil está passando por situações parecidas como por exemplo o ex-Iugoslávia ou os estados que tiveram em transições de democracia para regimes comunistas e para democracia inclusive de solução dos estados ali e a situação da Turquia como uma democracia muito autoritária agora que tem um Bolsonaro que está lá há 10 anos também eu tenho muitos colegas chineses por exemplo então eu acho que o Brasil a gente tem que olhar não só para pessoas e grupos e coletivos que eles estão dentro da marginalidade da economia ou que geram a multiplicidade de economias diversas como o MST por exemplo então se um grupo como o MST ele consegue se organizar e coletivizar e gerar milhares de práticas baseadas em sustentabilidade em pedagogia crítica em distribuição de alimentação de educação de criação de escolas rádios escolas inclusive que viraram modelo para políticas públicas no Brasil como o modelo da escola rural veio das escolas construídas pelo MST então por exemplo porque que onde que a gente está olhando a gente no Brasil por causa das indústrias culturais muitas vezes a gente está exportando a gente está na mesma dinâmica da política da dependência gerada pela colonização que agora em vez da gente exportar importar importar computadores e açúcares a gente segue importando os outros produtos da industrialização da Inglaterra como por exemplo há uma quantidade absurda de livros de produção artística de textos de produção acadêmica de histórias e fetichização de anedotas da provincialidade de como as coisas acontecem aqui e todos esses produtos que são produtos da indústria cultural então a gente é viciado nesses produtos e então eu fico pensando que no Brasil principalmente com a fragilidade da nossa democracia agora a gente precisa olhar para outros estados que passam por fragilidades ou passaram por fragilidades parecidas como por exemplo os estados do leste europeu os estados que eram former eu estou pensando anteriormente comunistas os países ali do o Irã que tem uma quantidade absurda de exilados políticos que tiveram que fugir por causa de fundamentalismos e autoritarismos então a gente tem inúmeros modelos e não modelos exemplos de histórias outras que não vêm do norte global onde a gente pode se inspirar e encontrar formas de agir mas resta a gente saber se a arte sonora por exemplo ou esse metia o nosso nicho ele quer continuar olhando endoga 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 endogenamente e simultaneamente na fetichização dos produtos narrativas histórias da cultura da indústria europeia ou se por exemplo a gente vai produzir um trabalho artístico que ele pode correr o risco de ser considerado de uma qualidade absurdamente inferior porque ele se baseia sei lá na colheita do milho ou em outros ciclos em outros tempos em outros alimentos em outras sustentabilidades então na minha cabeça é a única coisa que eu consigo pensar mas por último esse mapeamento do iceberg não foi eu que fiz essa autora que passou os links ela dá um workshop das pessoas olharem para as suas próprias culturas de trabalho dentro dos seus espaços culturais ou artísticos e elas fazerem os seus próprios mapeamentos de quais trabalhos são visíveis quais práticas são visíveis dentro daquela cultura de trabalho e quais são as invisíveis quais são as forças motrizes que estão que podem ser organizadas de uma maneira diferente para gerar outros resultados eu acho que é isso desculpa se eu não consegui responder tanto eu estou muito preocupada com a gente ter passado uma hora do tempo já é bom até a gente está uma hora e meia acho que é a hora da gente encaminhar mesmo para o fim acho que tem muita coisa aqui que vai ficar disponível só para falar para todo mundo que está assistindo as referências que a Vanessa muito generosamente disponibilizou aqui vão estar no nosso site que é sonora.me na série As Vivas a sexta edição então lá vai ter o link para referências aqui Marina está justamente entrando aí as referências vão estar num link específico então às vezes alguém se interessou por uma coisa em particular outras coisas que a gente tinha previsto conversar a gente foi navegando livremente porque a conversa é esse lugar dos ruídos da incerteza que tem uma vida própria então acho muito legal também então a gente tem coisas lá que vamos compartilhar os textos e coisas que a própria Vanessa falou aqui para a gente nos compartilhou um pouco dessa experiência toda os próprios trabalhos dela então eu recomendo muito vocês que vão lá ler esses textos porque acho que ela está fazendo um trabalho mesmo muito muito importante para a gente para todos nós então eu agradeço estou super honrada de estar aqui falando com a Vanessa que além de tudo isso que ela falou é uma grande amiga e estava junto lá com a gente desde o começo da Sonora então eu vou agradecer a todo mundo pedir desculpas aqui para eu não ter conseguido acompanhar perguntas então se alguma pergunta ficou vocês podem deixar as perguntas aqui a gente pode tentar responder Vanessa pode tentar também ajudar a responder aí nos links mesmo do Facebook para depois então Vanessa super obrigada aí já está sei lá já são sei lá que horas da madrugada então vou deixar você descansar agradecer aqui a todo mundo e chamei dizer que semana que vem vai ter talvez a nossa última série As Vivas do Semestre que é uma conversa também muito interessante pelo viés aí do cinema que é com a Marina Mapurunga que está aqui no backstage também falar um pouco desse de como que esse trabalho de comunidades ele é maravilhoso então assim a gente só está aqui também porque a Marina está aqui atrás porque a gente tem também um know-how de pessoas que se dispuseram do seu trabalho não pago do seu tempo não remunerado de encontro de atividades ali de anos desses cinco anos de pelo menos três horas semanais durante cinco anos eu acho que é muita coisa de dedicação e de doação então acho que vale a pena voltar a isso agradecer então vai ser Marina e Tide que vão Tide Borges vão conversar semana que vem então Vanessa assim muito 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 obrigada você foi muito generosa com a gente obrigado mesmo e boa noite boa madrugada obrigada obrigada Lilian obrigado todas as pessoas que nesse ninguém aguenta mais live ninguém aguenta mais ficar vendo coisas online queria agradecer a paciência e quem teve quem só passou ou quem está ouvindo aí desde o início até agora eu fiz uma lista enorme de agradecimentos que eu não vou conseguir passar por elas mas de uma maneira muito resumida eu queria agradecer as meninas da Sonora todas as pessoas da Sonora que contribuíram muito para me ajudar no isolamento que eu estava me sentindo aqui que são pessoas que me ajudaram a eu não esquecer os trabalhos que estavam sendo feitos no Brasil e não esquecer a minha conexão e o meu próprio trabalho e em especial as pessoas da rede que constantemente estão trazendo as questões de questões críticas também de antirracismo de branquitude crítica e de privilégios dentro da nossa rede então eu não sou a única pessoa que está levantando essas questões e que levanta essas questões cotidianamente dentro da nossa rede que faz práticas feministas de revisão histórica e práticas decoloniais ali na América Latina também todas as pessoas da rede da América Latina que estão aqui e que estão fazendo um trabalho incrível incrível dessa transformação da nossa prática artística e laboral e queria agradecer também todas as pessoas que não estão aqui por vários motivos ou que não têm os mesmos recursos e os acessos mas eu queria que elas fossem lembradas e visibilizadas também para a lembrança não ficar só para os que estão e os que podem estar inclusive as pessoas que não estão nas redes acadêmicas e que fazem parte oficialmente dessas redes que a gente está e que estão aí no underground na marginalidade nas margens e nas fronteiras trabalhando com som ou não e também queria agradecer principalmente não principalmente mas os membros e membras da sonora e da sonora expandida que estão aqui na Europa dando uma super força e a gente se conectando por aqui também como a Laura Mello e a Rimenar Larcon as minhas amigas maravilhosas da minha banda sapatonas punks aí desde tocando guitarra e bateria há 15 anos maravilhoso e o pessoal de São Paulo que está aí também das mulheres na música das bandas punks das bandas feministas das mulheres que trabalham com loteiria que são técnicas de som que eu sei que mandaram uma grande força e durante esse tempo todo nessa semana do nosso evento elas estão todas muito empolgadas com essa conversa então eu queria tentar agradecer todas essas pessoas e as nossas amigas as nossas companheiras que estão aqui também ajudando a gente a estar aqui Vanessa um grande beijo obrigado tchau gente até a próxima tchau 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 Obrigado.